Salve galera, beleza? Alex Dex na área Hoje, começando o final de semana, estou aqui saindo da casa da minha mãe, vim aqui ver meu sobrinho É, galera, hoje o foco principal desse vídeo é fazer agradecimento Venho aqui agradecer a cada um de vocês inscritos no canal do Alex Dex Porque em especial galera Para quem me segue aí, em janeiro de 2018, desse ano Eu tinha feito a meta de chegar até dezembro com 1500 inscritos Essa era a minha meta, eu falei isso em vídeo Tem gravado aí galera Se você procurar, tem certeza que você acha, pois eu falei Minha meta era chegar em dezembro com 1500 inscritos E estamos em novembro Muita felicidade, já passamos de 1600 inscritos Então é por isso que eu tenho muito a agradecer a cada um de vocês Todo dia Eu estou reparando que agora todo dia está chegando gente no canal Mano, hoje chegou, ontem Todo dia está chegando Aí eu já falo com as pessoas novas e tal Agradeço a cada um Agradeço desde o primeiro inscrito Até o último inscrito que teve hoje Galera, muito obrigado mesmo Satisfação total Satisfação total Muito obrigado E outra coisinha que eu tenho aqui para falar para vocês É que eu fiz a média de consumo de combustível da RF900 Andando na cidade, certo? É, eu fiz o consumo Andando na cidade, andando de boa Com algumas esticadas Uma hora ou outra Algumas esticadas Eu fiz 13 km por litro E está dentro da média Eu falei com várias pessoas que tem essa moto lá no grupo Tem gente que fala que dá 10 a 12 A minha média deu 13 km O que eu fiz? Eu estava praticamente sem gasolina Coloquei 2 litros só E falei Vou andar até zerar a gasolina Até Até quase a moto não ligar mais E com esses 2 litros de gasolina Eu andei pouco mais De 25 km Ou seja 13 km por litro Vezes 2 dá 26 E eu andaria um pouco mais ainda galera Mas aí eu poderia ficar na rua Sem gasolina, tá ligado? É lógico que eu fui E a reabastecia a moto Então Andando tranquilamente Na cidade E de vez em quando Uma hora ou outra Andando aquelas esticadas Eu consegui fazer 13 km por litro Não está uma média De consumo ruim não Porque é uma moto forte Entendeu? Olha aí É É o seguinte É uma coisa até óbvia Se você pensa em comprar uma moto econômica 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 Quer comprar uma moto que faz 30, 40 km por litro Não vá comprar uma moto de mil cilindradas Nem 900 Isso daqui é praticamente mil Tá? Porque moto grande Não vai focar em Baixo consumo de combustível Tá certo? Dica Dica Segue a dica do Alex Dex Se você quer Um consumo Um consumo bem baixo Compre uma Pop 100 Honda Honda Pop 100 Certo? Que vai dar certo Tenho certeza que vai ser econômica Uma CG Fã 125 Suzuki Yes 125 cilindradas Pop 110i Certeza mano Você vai fazer no mínimo 30 km por litro Agora se você Quer uma Uma potência brava Bruta mesmo Não compre moto Potente 600 cilindradas Para mais Pensando que vai fazer 30 km por litro Que não vai Tá ligado? Tenha essa consciência Se der uma coisa Bem óbvia Mas estamos aí Galera Então mais uma vez Agradecendo a cada um De vocês Final de semana Aqui na minha cidade Acabei de sair do trabalho Agora eu trabalho Novamente só segunda-feira Graças a Deus Mas é uma semana vencida E vamos que vamos Agradecendo a cada um De vocês Que são inscritos no canal E seja muito bem-vindo A todos Todos que estão chegando aí Vocês são bem-vindos Galera Se não é inscrito Tem muita gente aí Que vê meus vídeos Mas não é inscrita Isso eu estou reparando Aqui pelos gráficos Não sei por que Demorou para se inscrever Tem uma galera Que vê os vídeos E não é inscrita Mas tudo bem É bem-vindo Faça o convite A se inscrever Então é isso aí Agradecimentos RF 900 13 km por litro Na cidade Rodovia deve fazer Ali os 15, 16 Andando de boa E vamos que vamos Só alegria Só felicidade Mandar um salve Para o Luiz Eduardo Moreira Aqui da minha cidade E um salve Muito especial aí também Para o Maurício Falcão Maurício Falcão Aqui da minha cidade Cara amigaço E sempre me apoiou No canal O Maurício Desde quando Eu não tinha nem 100 inscritos Desde quando Eu tinha aqui Sei lá Às vezes uns 50 inscritos 30 Ele sempre me apoiou E até hoje O cara segue o canal Então grande salve Muito obrigado Maurício Tamo junto meu parceiro Só sucesso Então vou dar uma esticadinha aqui Para encerrar o vídeo Valeu galera Fiquem com Deus Foi Foi Se inscreva Uhul Valeu Valeu Obrigado.